E aí, minha família, como que vocês estão? Bora falar de Airsoft hoje, mano? Vocês estão bem? Vocês estão preparados? Quer pegar uma coquinha e uma pipoquinha aí pra gente bater um papo aqui? Prometo ser breve das informações aqui porque eu tenho outros objetivos nesse momento. Espero que vocês acompanhem meus conteúdos aqui de simulador online. Tá muito da hora, eu lancei essa base, esse volante aqui da BMW. Tudo base Fanatec. E tô começando a gerar esse conteúdo dentro do meu canal, já que o Airsoft tá um desânimo total no nosso cenário, família. Nossa senhora! Que esporte problemático, cheio de gente mal intencionada. É incrível, família, como as pessoas jogam sujo por vaidade, egocentrismo, dinheiro. Dinheiro, mano. Dinheiro, pelo amor de Deus. Dinheiro é fogo, né, mano? Realmente transforma o homem, né? Mal informação, dentre outras coisas que eu queria discutir com vocês aqui, porque eu estava no meu celular aqui, olha, eu tava aqui vendo os conteúdos na internet e me deparei com pessoas que há mais ou menos 3, 4 anos atrás viraram as costas pro cenário do Speedsoft, que é um cenário que praticamente eu trouxe sozinho de informação no YouTube, mas que já tinha uma cultura rolando dentro do nosso país e uma cultura verdadeiramente correta, mano. Não uma cultura que tá sendo inventada por falta de informação, por influencers, né? Que eu prefiro nem falar o nome porque não vale a pena, mano. Não vale a pena a gente falar nomes, tá ligado? É só jogar na internet que você vai ver a porcariada de mentiras e falta de informação sobre o Speedsoft. Garanto a vocês, família, trago o conteúdo de Speedsoft. Na verdade, trago o conteúdo de Airsoft desde 2013, com a intenção de ajudar, de promover, de transformar a vida das pessoas, seja em negócios, seja em amizades, seja em projetos e tudo mais. E eu me deparei em todos esses anos de Airsoft com pessoas muito ruins de trampo, mano. São pessoas que basicamente eu entendo que não receberam educação de pai e mãe dentro de casa, entendeu? Não são todos. Graças a Deus eu tenho bons amigos no Airsoft. A maioria não são antigos. São pessoas que eu vim conhecendo há pouco tempo, que têm boas palavras, boas opiniões e que principalmente não querem fazer o mal, não querem puxar o tapete, não querem julgar. Infelizmente o Airsoft vem de uma cultura antiga, né? Eu falo de 2013 antiga. Vem de uma cultura antiga onde as pessoas gostam de julgar, falar dos seus erros e problemas, etc. Mas tem a ficha mais suja do que pau de galinha, mano. Isso é a verdade, parceiro. E dentro disso, família, eu me deparei com informações de Speedsoft assim, olha, que não são Speedsoft. Isso que vocês estão vendo em eventos, isso que vocês estão vendo em conteúdo de internet, não é verdadeiramente o Speedsoft. Eu posso falar pra vocês que é simplesmente o que essas pessoas mesmas se nomeiem. Só o jogo 5 contra 5. 5 contra 5. 5 contra 5. Meu Deus do céu, mano. Cadê a cultura? Cadê o aprendizado? Cadê o estudo da parada? Eu falo isso, família, porque o desânimo veio de fatores onde eu vejo que as pessoas gostam de prejudicar as outras. Então não é um esporte hoje no nosso país que é educado. É uma cultura realmente bem sem educação, entendeu? Onde várias outras pessoas em si que não ligam realmente por esses problemas, acabam se deparando com essas grosserias em campo. Então é briga, é discussão, é equipamentos sendo importados de forma errada, e a gente sabe muito bem disso. O egocentrismo acaba atropelando até o respeito pelo próximo. E a gente é ser humano, principalmente brasileiro. E o brasileiro é conhecido como, no cenário mundial, como um povo legal, bacana, batalhador. Mas a gente, no Airsoft, tem a grande maioria sem educação, onde um cenário militar, que vem desde as antigas, toma conta dessa forma e domina o Airsoft de um jeito onde você não pode ter uma arma colorida, você não pode ter um equipamento HPA, que é o equipamento a ar, movida a ar. Não pode usar uma roupa normal para você jogar, que você sempre vai ser julgado e taxado de qualquer coisa. e isso fere o sentimento, mano. E quando eu falo sentimento, eu não digo que eu fico tristinho com isso, não. Não é nem questão disso, tá ligado? É mais pela situação de você, às vezes, só querer jogar um Airsoft na paz e você se deparar com um bando de cara sem educação, mano. É ruim demais, é grosseiro, é um cenário grosseiro. E é por isso que eu entendo que o Airsoft está indo de vala, mano. E ele vai de vala, eu tenho certeza. Eu faço esse conteúdo desde 2013 e desde 2013 eu vejo que esse cenário não muda. Ele cresce, mas a grande maioria que entra para o esporte é da mesma laia desses caras, tá entendendo? Mais sujo que pau de galinheiro, é isso que eu falo. Querendo dar exemplo, sendo que não é exemplo. Querendo fazer as coisas, sendo que você quer atropelar quem já vem com a ideia e realmente a cultura da nova modalidade. Eu comecei a postar vídeo de Speedsoft desde 2019, né? Trazendo realmente a informação de novos equipamentos, equipamentos com mais velocidade em funcionamento e não tanta força. Então, uma cultura antiga vem protegendo que a Airsoft precisa sempre ter mais força para pegar e machucar. Sempre, mano. Você vê diversos vídeos de Airsoft, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Pessoas realmente se machucando, pessoas saindo no soco, tomando coronhada, você entendeu? E a gente esquece que o esporte é vida, o esporte é lazer, o esporte tem um crescimento alto, se bem equalizado dentro do nosso país. E infelizmente a gente não está passando por isso. A gente tem influenciadores disseminando informação errada. Infelizmente as pessoas que assistem se lascam nisso porque não sabem o que é certo e o que é errado. O esporte fica flutuando na informação. A gente vê lojas querendo controlar tudo por conta que tem dinheiro, tem patrocínio. Aí eu pago o patrocínio para você e você é obrigado a fazer o que eu estou falando. E é triste, mano. É triste. Eu venho falar para vocês que somente não acreditem em informações que estão sendo vinculadas em redes sociais, campeonatos mal organizados que vão ser realizados e que estão sendo realizados, entendeu? Porque isso é uma grande babaquice, é um grande circo, mano. Infelizmente eu tenho isso para falar para vocês. Em 2019, família, eu tinha um projeto que na época eu estava bem engajado nesse projeto que era trazer a informação do Speedsoft para dentro do nosso cenário. E na época eu levei vários nãos de amigos meus, lojas que queriam me prejudicar e teoricamente conseguiram. Me tiraram na época salário, me tiraram um monte de coisa a troco de nada. Eu sempre tentei ajudar, meu canal está aí a prova disso, um monte de vídeo aí. Inclusive eu tirei vários vídeos de patrocinadores antigos que não vale mais a pena estar no meu canal. Está entendendo? Não vale a pena por conta cultural de sujeira, entendeu? Quem tem mais, porque quem tem mais dinheiro quer bater em quem tem pouco dinheiro. E o dinheiro, infelizmente, ele é mato aqui no nosso país. Quanto mais você tem, mais você pode prejudicar o próximo. E na época eu trouxe, com toda a certeza do mundo eu posso afirmar para vocês, eu trouxe a informação para ser dividida com antigos parceiros que eu tinha e eu levei vários nãos, eu fui taxado de otário, eu fui prejudicado por grupos. E basicamente essas pessoas controlavam esses grupos. E olhando o meu celular, como eu disse, eu vi que o cenário de Speedsoft dentro do Airsoft está ridículo, mano. Eventos mal organizados, regras que não existem, que fazem os jogadores duvidarem da idoneidade do game. O cenário mal construído, bunkers vazios, bunkers feito de latão, bunkers feito de tapume de qualquer jeito. O problema não é ser de latão e nem ser de tapume. O problema é você cagar na cultura do que já foi construído fora do nosso país e querer aqui ser diferentão e fazer tudo errado, entendeu? Então por isso que eu dei aquela desanimada de Airsoft. Realmente eu não estou muito animado com Airsoft. E eu sei que o cenário, no geral, está indo de vala, está entendendo? Hoje as pessoas estão se machucando muito mais. Hoje as pessoas estão muito mais grosseiras, estão brigando por nada. E na época eu só tentei passar informação e eu queria, na época, sim, a ajuda de muita gente que viraram as costas para mim. Isso eu falo para lojas, antigos patrocinadores que hoje não estão mais no meu canal. Vocês podem ver que a maioria dos patrocinadores vocês conhecem e realmente não estão no meu canal porque não vale a pena. Eles queriam trocar simplesmente trabalho por merreca. Escravizar o trabalho. Você não pagar a mão de obra que o trabalhador merece e você simplesmente querer mandar no trabalhador oferecendo pouquíssimas coisas. E como a gente sabe que a gente vem de um cenário dentro do Brasil geral que é carente de informação cultural, entre outras coisas, a gente sabe que as pessoas acabam se dobrando por coisas que não valem a pena. É o que o meu pai sempre diz, né? Quanto mais você abaixa, mais você mostra a bunda. E graças a Deus minha bunda nunca ninguém viu, tá ligado? Ai, caralho. Então assim, família, eu só venho deixar essa informação bem superficial e curta para que seja pensado e que vocês entendam que o que vocês estão vendo de Speedsoft não é a realidade do que o Brasil mereceria. Não é a realidade que a grande maioria dos brasileiros iriam adorar ter. E eu, infelizmente, não tenho tanta força para entrar e lutar com tantas pessoas porque eu não tenho essa disposição. A minha disposição é sempre do trabalho e de ajudar o próximo. E eu percebi que essas pessoas não tiveram a mesma educação que eu tive dos meus pais dentro da minha casa. E a gente não é rico. A gente não foi rico e eu continuo não sendo rico. Batalho muito o tanto que eu estou aqui já trabalhando com outras informações dentro do meu canal porque eu entendo que o Airsoft já era de verdade, mano. Vai ter jogo ainda, vai acontecer eventos. Mas eu quero que vocês pensam. Eu quero que vocês pensem realmente se vale a pena acreditar em outras pessoas e cagar uma cultura inteira simplesmente só para ter mais número de views, mais número de likes. Cara, é vergonhoso, mano. É vergonhoso. Eu vi pessoas antigamente brigando, não sabendo o que é HPA, mas falando de HPA. Não estudando. Estudar ao mínimo, tá ligado? Não estudando a mecânica e engenharia de um equipamento novo que estava chegando no mercado que ele é totalmente focado em alta performance de velocidade e não força. Então o HPA, contrário do que diziam antigamente, ele não é forte. Ele é rápido. Ele é forte se você quiser deixar forte. Assim como qualquer equipamento elétrico, se você quiser deixar forte, você vai deixar forte também. Só que o HPA, ele vem com uma promessa de mais estabilidade, mais velocidade, mais agrupamento, um equipamento leve, um equipamento que quebra menos, que dá menos manutenção. E mesmo assim, na época, eu me deparei com todo mundo virando as costas e só vocês aqui, meus inscritos, valorizando as minhas informações. E eu só tenho a agradecer, mano, porque a nossa família sempre vai ser nossa família. Eu fiz a criação da Volt na época para somar com as pessoas que gostariam de entender sobre a cultura do Speedsoft e aplicar isso na true da true ali, no jogo mesmo. E eu vi amigos virando as costas e hoje querendo se aproveitar do que eu criei lá atrás. Então é isso, número dois. Vocês vão continuar sendo o número dois, tá ligado? E vocês vão continuar não entendendo dessa porra, porque se vocês não entenderam lá em 2019, quem dirá agora em 2024, disseminando um monte de informação para pessoas que utilizam o YouTube e assistem a gente aqui, igual vocês estão me assistindo, para colher informações boas e não informações ruins. TV aberta sempre tem informações ruins, truculentas, você vê famílias sendo lesadas, roubos e um monte de coisas. E aí eu trouxe essa cultura minha própria para o YouTube, quando eu criei meu canal, para mostrar só coisas boas e não mostrar as coisas ruins, mas o Airsoft me bateu muito, me surrou muito. Teve os conteúdos que eu tive que fazer igual eu estou fazendo agora, dar a minha opinião e falar a realidade do que eu acho. E, bom, eu não quero atrapalhar essa minha caminhada por conta dos outros, né? Eu vi pessoas que não acreditavam no Speedsoft antigamente e hoje, mano, se vestindo igual palhaço fazendo conteúdo com pessoas ruins do cenário, inclusive aqui, eu falo por São Paulo, tá? Vieram de fora querer pisar aqui na nossa, na minha área, eu posso dizer, porque eu sou paulista a raiz, né, mano? E fechando com pessoas que só prejudicavam as outras, mano. Se vestindo igual palhaço, mano. Não tendo informação nenhuma e muito menos fechando com a amizade que foi construída. Eu não lamento da minha trajetória porque eu valorizei muitas pessoas e cada influenciador do que eu estou citando aqui, sem nomes, que fiquem aí no ar, porque eu adoro isso, eu adoro deixar no ar as coisas. Eu vi que eles não queriam colar junto, eles queriam prejudicar na época e hoje eu vejo eles querendo correr atrás do tempo perdido. Número 2 sempre será número 2. Ganhar em número 2 é a mesma coisa que ganhar como primeiro. Como esporte, eu já vou falar como competitividade, a gente entende que não é só o primeiro que ganha. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o sexto, é o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Existe uma lista de ganhadores ali porque são pessoas únicas e times únicos no meio de um cenário de milhões de pessoas que estão se dedicando e então a gente não pode tirar o mérito do time, mérito da empresa ou mérito do influenciador, tá ligado? Então, família, de verdade, abre o olho, mano. Vocês estão consumindo um conteúdo ruim na internet, falta de informação mesmo e isso, para ser disseminado da forma que está sendo, eu sei que não tem freio. Coisa ruim roda rápido, tá ligado? Mas as coisas boas eu quero deixar aqui para vocês e é por isso que todo mundo me pergunta, cadê você no Airsoft? Cadê você no Airsoft? Eu acho que o Airsoft acaba não sendo mais o meu lugar principal, família. Eu acho que eu tenho que passar essa fase, eu já passei, já fiz o que eu tinha que fazer e agora o meu conteúdo está todo na internet e agora eu quero galgar outras coisas e procurar pessoas boas. Quem sabe daqui a 10 anos, daqui 20, 30 anos, esse cenário normalize. Mas no momento eu só tenho a falar para vocês que é triste e desconfortável, mano. De verdade, eu sinto aqui no coração. Bom, mas é isso, família. Cansei de falar isso aqui. Vou deixar esse vídeo para vocês se expressarem mais aí embaixo. Quem sabe eu crio mais vídeo com as dúvidas de vocês. Porque dessa vez eu só estou criando vídeo aqui porque eu acabei de ver, eu estou sem script, sem roteiro, mas quero passar essa informação porque como um bom vlogger de YouTube, eu passo a minha realidade e a minha vivência de momento. E aí deixo para outras pessoas cagar tudo isso aí que está acontecendo, tá certo? Speedsoft que vocês acompanham aqui no Brasil não existe ainda. Não existe a cultura instaurada, tá? E não se percam nesse 5 contra 5 que vem criando. Isso aí é só um 5 contra 5. Não é cultural, não é speedsoft. É isso, família. Então, deixa aquele likeão. Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário aí para eu conseguir produzir mais alguns vídeos aqui de trocar de ideia. E vejo você nos próximos vídeos. É nóis demais. Fui! Fui!